Minhas bênçãos, não aguentei, né? E vou logo filmando minhas bênçãos, vou logo passando para vocês, porque eu estou preparando um jantar a dois, né? Para mim, mozinho, a janta já está ali fazendo, né? Já estou filmando umas partes e vou fazer as outras, mas só, minhas bênçãos, se eu for esperar a janta sair, vai ser lá para a Rinalviola a 10 horas E meu menino precisa sair, que ele vai para a casa da namorada e é ele que filma, minhas bênçãos, então eu vou filmar só uma parte aqui, né? A gente está aqui na mesa, olha a minha mesa, minhas bênçãos, como eu fiz, montei, foi eu mesmo que montei minhas bênçãos aí, ó Fim, essa montagem aí maravilhosa, né? É simples, minhas bênçãos, mas é com carinho, com amor, né? Eu queria fazer algo mais surpreendente para ele, mas o tempo foi pouco, minhas bênçãos, e eu não sabia nem o que é que eu ia... Sabia, minhas bênçãos, que eu ia fazer para ele, nem dá E hoje, né? Eu resolvi fazer esse jantar, né? E está ali no fogão ainda, fazendo, eu aparei uma parte ali de fazer E resolvi a gente fazer algo diferente aqui nessa mesa, antes da gente jantar Então, é isso aí, minhas bênçãos, estou passando para vocês em primeira mão, né? Esse jantar íntimo, esse jantar dois, minhas bênçãos E a mais tarde, meu Jesus, só Deus sabe, minhas bênçãos O que vai acontecer neste lugar, minhas bênçãos Aproveita bem, minhas bênçãos, vocês aí, viu? Aproveita aí com o amor de vocês, com o maridão de vocês, com o namorado, com o noivo Porque eu estou aproveitando do jeito que eu posso aproveitar com o meu véio, minhas bênçãos Porque, minhas bênçãos, não é fácil não, viu? Estar com... segurando o casamento, né? Já faz 30 anos, minhas bênçãos, que eu estou com ele, né? A gente fez, completou agora, no meio de maio, né? 30 anos, a gente ia fazer uma comemoração muito linda Mas, devido, né, o que está acontecendo No mundo todo, a gente não fez, mas a gente vai comemorar ainda, viu, minhas bênçãos É 30, minhas bênçãos, 30, ó 30, 30 assim, ó 30 anos, minhas bênçãos, para a glória de Deus Vem, mozinho, cá, falar alguma coisa Porque, minhas bênçãos, quer ver você, meu amorzinho da minha vida Chega, e hoje é o dia da gente E a noite promete, minhas bênçãos Ele é tímido, viu, minhas bênçãos Mas ele vai falar um pouquinho, né? Ele não gosta muito de aparecer Ele não gosta muito Vem pra cá, amorzinho, vai pra cá Tá com medo, né? É mais tarde, minhas bênçãos Vai, 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 as coisas vão acontecer Nem sei como, minhas bênçãos Mas, pra iniciar, né? Pra iniciar, fiz uma pequena homenagem pra ele, né? Ele, eu queria fazer uma surpresa, minhas bênçãos Como eu fiz o ano passado Mas esse homem não sai hoje de casa, minhas bênçãos Era só dentro de casa, só dentro de casa E não deu pra fazer a surpresa que eu queria fazer Ah, então, eu fiz assim mesmo, pra ele ver Quero dizer, né? O meu amor da minha vida, né? Meu véi É um véinho que eu amo Peguei ele, minhas bênçãos No leite, viu? Cheirando a leite, minhas bênçãos Peguei ele, sabe, minhas bênçãos? Com 16 anos Eu tava com 18 e ele com 16 Aí peguei ele, cheirando a leite E hoje tá cheirando a quê, minhas bênçãos? Nem sei mais o que que tá cheirando, né? O véinho de mãe Mãe ama Tanto é, mãe ama O véinho Quero dizer a ele, né? Que sou muito grato, né? Pelo esses 30 anos Que a gente tá junto, né? Uns altos e baixos, minhas bênçãos Porque não é fácil, né? A gente A gente É viver a dois Não é fácil, né? Tem uns altos e baixos Mas a gente Até aqui o Senhor Jesus tem nos ajudado, né? Com a ajuda de Papai do Céu, né? Primeiro lugar Papai do Céu em nossas vidas Né? Porque tem É muita jornada, minhas bênçãos Que um casamento de 30 anos Não é fácil Mas estamos aqui Para a glória do Senhor E eu disse a Papai do Céu Que eu quero ficar juntinho dele Até veinho E quando chegar na glória Ele tá juntinho também, minhas bênçãos Porque o que Jesus Aleluia une O homem não pode separar, minhas bênçãos E eu acho muito lindo, né? Um casal ficar bem velhinho junto Minhas bênçãos Essa coisa do céu É uma coisa maravilhosa Que a gente nem vê mais Num tempo Hoje, né? Minhas bênçãos A gente não vê A gente não vê essa dávida E eu pedi ao Papai do Céu Para conservar meu casamento Minha relação, né? E já faz 30 anos, minhas bênçãos Fez agora No dia 5 de maio Fez 30 anos Que a gente está, né? Nos altos e baixos Na tristeza Na alegria, né? Na aflição Na dor, né? Nas coisas boas Que o Papai do Céu nos dá Porque não é só Minhas bênçãos Abundância Tem coisas, né? Também que a gente enfrenta Mas para honrar a glória De Papai do Céu Dou glória ao Papai do Céu Em primeiro lugar, né? E nós estamos aqui, né? Com a aliança, minhas bênçãos Aliancinha da gente Unida, né? Com Jesus Cristo e Nazaré Porque foi o Papai do Céu Que uniu essa aliança E jamais a gente pode quebrar, né? Aqui a aliança Que o Papai do Céu nos uniu, né? Aliança de Papai do Céu E a gente não pode quebrar Só quando o Papai do Céu nos levar Eu quero dizer ao meu velho Que eu amo ele de paixão, né? Eu não Ele é meu É minha bandinha Da minha laranja Né? É meu pires Da minha xícara Né? Ele Ele me completa Minhas bênçãos Em todas as formas Em todas as maneiras Né? Ele sabe disso, né? E Primeiramente Jesus Na minha vida E segundo ele, né? Que ele É a minha A minha cara Nem minha cara é metade Né? Minhas bênçãos É a tampa Da minha panela Né? Minhas bênçãos, né? Então, minhas bênçãos Eu só quero dizer Que eu amo ele Em Cristo Jesus Eu amo ele como homem Como esposo Como pai, né? Glória a Jesus Eu louvo ao Senhor Jesus De ele ter me dado Né? Minha família Meus filhos, né? Ai, tem três filhos meus, né? Para a glória do Senhor Jesus Junto com ele, né? Então, eu Eu tenho de louvar O meu Pai Papai do Céu E a ele, né? Que somos uma família A igreja Eu posso dizer, minhas bênçãos Que a gente somos Uma família Em Cristo Jesus Eu louvo pela minha família Sou grata ao meu Deus Pela família Que o Senhor Jesus me deu, né? Junto com esse homem, né? Glória a Deus Que é que Muitos não dão nada por ele Mas eu dou Que ele vale Ouro e diamante Minhas bênçãos Porque não importa É o que a gente tem O importante É o que a gente tem Dentro de nós, né? Minhas bênçãos Então Eu estou passando Em primeira mão, né? Um feliz dia do namorado Uma feliz noite, né? Porque dia do namorado Minhas bênçãos É todos os dias, né? Todos os dias A gente A gente É A gente anda A gente sobe Um degrau De nossas vidas E hoje estamos subindo, né? Trinta anos já De degrau Que a gente sobe, né? Trinta degrau E eu creio Que Jesus vai nos dar Quarenta Cinquenta Sessenta Não sei Quantos vezes Ele vai nos dar junto Mas eu creio Que se não for aqui Na terra Vai ser na glória Amém, minhas bênçãos E aí, meu velho Alguma coisa aí Para a sua velha Oh, glória Desde já, né? Uma boa noite, né? Para os ouvintes Que estão vendo esse vídeo E desejo a muitos Nessa noite Que façam, né? Como nós estamos fazendo Porque Como ela disse Velhinho Mas velho Eu não Sou novo Glória a Jesus Velho pode falar, né? Mas somos novos Em Cristo Somos crianças ainda Glória a Jesus Estamos ali Vamos dizer Na segunda geração Pela idade Glória a Jesus São trinta anos De casamento Aleluia Não teve a festividade Ainda de boda de pérola, né? Mas vai ter Por esses dias Vai ter a festividade Em nossa comemoração De trinta anos De casamento Glória a Deus Mas desde já Quero dizer a todos, né? Que trinta anos Vocês sabem Para casamento, né? Não é fácil Para trinta anos Conviver Amando Que você se espelhe Aleluia Não só no tempo De nosso casamento Mas que vocês Venham se espelhar Na vida de cada um Porque muitos hoje São poucos Que estão convivendo E esta Aleluia Que Que esta Epidemia Que está aí fora Não venha Abater a muitos Que está Muitos se separando, né? No lugar de se unirem mais Está havendo muito Separamento Entre os casais Mas Conosco Glória a Deus São trinta anos Trinta anos De felicidade Aleluia Se eu for falar Que não há barreiras Aleluia Muitos sabem Barreiras Sempre tem uma aqui Tem uma ali Mas glória a Deus Aleluia Estamos de posse De vitória E desde já Quer dizer a minha esposa Que amo muito Glória a Jesus Não vai Quanto ao Ao tempo É como se a gente Tivesse se conhecido hoje Né? Glória a Deus Aleluia Independente do tempo Porque Muitas das vezes Para dizer que ama Muitos dizem Quando está Começando o namoro Não é isso? Mas a gente São trinta anos De casamento E trinta anos De convivência Glória a Deus Aleluia Na presença do Senhor Amém Glória a Deus Quer dizer que amo muito Meus filhos também Né? O Everton Que é o mais velho O Everton Aleluia Que é o do meio E Eduan Glória a Deus O terceiro E Evelyn Glória a Deus Aleluia E aos meus netos Também Johnny E Emanuele Glória a Deus Aleluia Que Deus Venha continuar Abençoando E quero desde já Que Deus venha Continuar Nos abençoando Nessa trajetória Amém Que Deus venha Continuar Aleluia Apacentando A nós Nesta casa Amém E venha Aleluia Continuar Aleluia Que venha Esse amor Que venha Continuar Não só trinta Mas trinta A frente Glória Mais trinta Mais trinta Mais trinta Mais trinta E Deus sabe Aleluia Até onde ele pode chegar Estamos nas mãos dele Aleluia Que Deus Aleluia Venha continuar Nos abençoando Glória a Jesus Que já já vão participar Do banquete Que vocês venham Participar também Aí Através do nosso banquete Que vocês venham Participar também Do de vocês Glória a Deus Aleluia Que venham Continuar sendo unidos Como nós estamos hoje Amém Não botei nada aqui Na mesa Minhas bênçãos Porque está ali ainda É espiritual Vamos brindar Glória Eita Simbolizando Esses trinta anos Minhas bênçãos De vitória De conquista De milagre De renascendo Minhas bênçãos Que a cada dia Cada ano Cada minuto A gente renasce Nosso amor Amém Minhas bênçãos Felicidade para vocês Feliz dia dos namorados Eeeeeee Feliz dia dos namorados Eeeeeee É Feliz dia dos namorados E aí Feliz dia dos namorados E aí Amém. 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 Amém.